A glória! A glória! São para todos! São para curar! Estou diante de alguém O glorioso Santo Deus Autor da vida, autor do mundo Faz e desfaz Um segundo Agora vou profetizar A cura que neste lugar O céu irá corresponder O som de Deus Vai descer Os olhos da fé Posso contemplar A vitória E descendo O céu irá 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 加入 I�� I September O céu irá É, se pode com quebrar A vitória do que o exército Como chumar neste lugar Estou diante de alguém Estou diante de alguém O glorioso santo Deus Autor da vida, o cor do mundo Faz e desvaz um segundo Fora, vou profetizar Fora, vou profetizar Por este lugar O céu irá corresponder O som de Deus vai descer O som de Deus vai descer Os olhos na fé Posso contemplar O campo vai avivecendo Como chumar neste lugar Estou diante de alguém Quando vai plantar Hoje o dia tem milagres Só para curar O som de Deus vai descer O som de Deus vai descer Como chumar neste lugar Como chumar neste lugar Como chumar neste lugar A memória O som de Deus vai descer A memória O som de Deus vai descer Como chumar neste lugar Como chumar neste lugar Como chumar neste lugar São o som de Deus vai descer